Eleita da verdadeira fé contra a moraria, Falcou, Ulque, Varela, Rolanda, Amém, já está abençoadinha. Muito obrigado, Sr. Santidade. O Santidade esteve recentemente com o Papa Bento XVI, o outro, o usurpador. Como é que é? Ele demonstrou-se disponível para dar à Soleta e dar o lugar a si, que merece tanto que é uma pessoa que... Olha, Manel Serrão, digo-te uma coisa, mais depressa o Bento XVI largou o tacho que um Lampião... Oi, Lampião. Entra no reino do Senhor. Muito bem. Sim, Sr. Vamos então aos milagres... Pois é isso. Milagre do desaparecimento do apito dourado. Como é? Ora bem, um dia fui ao Tribunal de Gondomar e digo ao Ministério Público para queimar toda aquela papelada cheia de calúnias contra a minha pessoa e o jornal O Jogo depois escrevia tudo outra vez em três dias. E foi assim. E então eles arquivaram tudo e nunca mais soube de nada. É como o Rui Costa do Benfica... Opa! Não sabe onde é que ele está escondido. Vamos ao segundo milagre. Milagre da transformação de uma funcionária de um bar de alterna numa escritora de sucesso, tipo aquele filme O Preto e Woman. Bom, isso foi um dia uma rapariguinha veio ter comigo, com um bloco de notas, uma esferográfica, uma garrafa de champanhe e duas mamas e diz à minha pessoa se eu não queria comprar aquela garrafa de champanhe por 250 euros. Devia ter ido, Sr. Presidente, a sua santidade à protesto. Tem aquela coisa da escolha acertada. Ficava-lhe para ir por 220 euros. Pois, mas eu na altura não pensei nisso. Só tive tempo de olhar para o caderninho que ela trazia, que tinha uma letra tão bonita, tinha umas bolinhas por cima da palavra champanhe e não resisti, mexi os meus cordelinhos e candidatei a gás ao Prémio Camões. Milagre, vamos ao terceiro, milagre da multiplicação dos títulos que inclusivamente deu para ultrapassar aqueles morcões do Benfica. Oi, Benfica. Campeoníssimo, reverendíssimo, santíssimo, como é? Como foi possível? Bom, isso é fácil, isso é porque temos os melhores jogadores, os melhores treinadores, a melhor organização e a melhor fruta. Como é? Como o João Moutinho, que é uma maçã podre, que é uma maçã que se faz assim, uma maçã podre. Com certeza, já percebi, sua santidade, eu por mim estou convencido, vai a Papa e vai a Santo, antes do São João, na minha opinião, não é? Santo padroeiro das francesinhas e também das brasileirinhas. Agora aí está, agora aí está. Estamos aos nomes, primeiro. Amém. Muito obrigado, Manuel Serrão, foi uma honra ser entrevistado por ti, dá-te um abraço. Tenho que ter uma grua para me levantar daqui, que eu estou gorda. Não sei, oh filha da p***, estás gordo como o c***. Estou gorda como o c***, não sei senhora. Epa, tu estás maior que o passivo do Benfica. Oi, Benfica, Benfica agora é que não... Agora é que você vem a falar. Ok, ai, aos gordos, os gordos, os gordos, os gordos, gordo, ataque de gordos. Os concorrentes passaram o dia a fazer ginástica orçamental com os treinadores José Gomes Ferreira e Medina Carreira. Já aprenderam muito? Já, sobretudo alongamentos. Temos de esticar ao máximo a ordem, a ver se chegamos vivos ao fim do mês. E será que já se notam os resultados? É tão na nota. Nós já tivemos que apertar o sim para o último furo. Já tivemos que sair do nosso tetras. Pão de zero já não conseguíamos pegar. Já cobrámos com o cão, com o nosso pontufa, que só é em relação a arma de esposona. E o próximo a marchar é o meu mais novo. É isto. Tu, isto dá-me uma desposona a propinas, a livros. Isto não me compensa. Sim. Bom, chegámos então à primeira tentação deste mal-pesado. Será que os nossos destemidos concorrentes vão conseguir resistir? Podem destapar as campanhas. Pode ser mesmo César o primeiro. É o primeiro. Deixa eu tirar o campanhas de lá, filha. Sem mates. Vai aí. É, fogo. O iPhone que o time der. Não precisava tanto disso. Não, mas resistes. Resiste. É o que é o que eu queria. É triste. Mas não podes, filha. Calma. Bom, enquanto o César reflete sobre a sua decisão, vamos já passar ao... Alberto, podes tapar a campana. Alberto, tu tens calma. Tu és precipitadão, mas tu tens calma. Tu resistes. Uma viagem a Ponta Cana no Resort de Luz, contudo incluindo que as pulseirinhas... Ah, pois pulseirinhas... Eu adoro. E não é por cima, nós não somos daquele tipo de famílias que passamos férias num agar. Não é por cima, não é por cima, até porque somos sombrosos ao portal. E é só de corteira. Pois, bom, deixemos então o Alberto refletir. Vamos já passar para a pá, 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 sí, Maria de Jesus. Vamos ver o que será a sua tentação. Podes tapar a campana. O que será que é que eu estou com um taquicardias? Eu vou tirar a campana lá. Vocês façam figs, neste caso figs. Eu vou tirar. Ai, Mendes, cá vai. É um cartão de crédito, um cartão de limpar o meu nome no Banco de Portugal. Já podemos endividar-nos outra vez. Eu compro do iPhone X. Vamos para a Ponta Cana, para não haver as pulseiras ao Resort. Olhe, olhe, olhe o meu cartão. Não perca o próximo programa deste Mão Pesada, em que os concorrentes vão descobrir quem tem mais peso na consciência. Até lá. Durmão bem. Eu, se calhar, fazia já daqui o... daquele que eu falo... como é que se chama aquele que eu agora... é... A minha marcha é linda! Não estou, não pareço uma madrinha da marcha. Não estou, não pareces. Madrinha, uma madrinha e um padrinho. Então parece que a União Europeia anda a gastar valouros em festas, a viver à grande e à francesa. Eu não percebi, padrinho, porquê? Nem sequer tudo bigote, ou tipo outra, é, por... Há francesa e há portuguesa, sim, porque quem também andava ali no meio era uma pessoa do Portugal, do nosso país. Deixa-me adenhar, era ali de canessas. Não... É incrível como a mulher é convidada para tudo, pai. Não, mas neste caso não era, darling, era o Durão Barroso, que parece que gastou 249 mil euros em jatos particulares, na altura em que participou na... Red Bull Air Racing. Não! Ah, não. Na Convenção sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas. Ah, então provavelmente estava a fazer um estudo para perceber de que forma é que os aviões a jato poluem a atmosfera. Deve ter sido, isso deve. O mais difícil de explicar é que como é que terão gasto, uma fortuna e joias para oferecer nos cocktails. Não estou a ver um avião a jato com um anul... Não. Pois. Não estou a ver. Já que eles chamam pigs aos países do sul da Europa, ao menos podiam ter-nos oferecido qualquer coisinha. Seria, como costuma dizer-se, dar perlas a porcos. Pigs. Pigs. Fala por ti, fala por ti. Olha, as festas de Lisboa podem ser mais modestas, mas eu gosto. Gosto mais. Sou-se uma mulher mais sardinha e manjerico. E vou assistir aos casamentos de Santo António no domingo. Olá, se bom. Este ano vai haver. Por causa da crise, não. Não vai haver o quê? Não me digas que vão acabar com uma cerimónia tão bonita. Não, essa é a crise que estou a falar. É da crise entre os casais. Este ano vai haver divórcios, Santo António. A primeira palavra que me vem à cabeça quando penso no ruim, não posso dizer. Estou na televisão. Quando penso na Sandra, não me ocorre nenhuma palavra. Só me ocorre o número, 12 mil. Foi a dívida que aquela gaja me deixou. A maior qualidade do ruim, quando a gente casámos, era a elegância. Passado que ano? Ano e meio do nosso casamento, já ele era conhecido no bairro como o boneco de Michelin. A Sandra tem muitas qualidades, a sério. Agora não me ocorre nenhuma, mas os gajos que ela c... na marcha dizem que é a pequenha Santa. Foi-me preferido o ruim. Ai, agora é que eu escrevo, não é? Isto é o coisitá. O Titanic, é o Titanic. Mostra-me para aqui, não é? É o Titanic. Chegou-se a que me ver e tudo. Ele se calhar não queria que eu contasse isto, mas olha, eu tenho aqui as coisas, têm que me sair. O meu filme preferido é este, Exterminador 2, mas nunca conseguimos ver, porque aquela gaja só queria ver o Titanic, vimos aquela merda para aí cinquenta vezes, ainda bem que eu vou-me desmurciar antes que aquela porcaria venha em 3D, senão eu passava o dia todo a ver aquela porcaria. Até eu gostava muito de ver o filme com o Schwarzenegger, mas não, a gaja era casmurra. A nossa música é a banda do Titanic, aquela que a mulher parece que vem a cair do castelheiro. Ai, merroniva, fina, livre, chegou-te à mulher que o homem cheirava, 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 sabe o que é que eu te digo? Casei com maricas, mulher.